Oi gente, tudo bem com vocês, bem-vindos a mais um vídeo E hoje é um novo vídeo, muito legal, muito especial, muito feliz Porque eu vou fazer milkshake Eu amo milkshake E tipo assim, durante a minha vida eu comi muito pouco Tomei não, tomei Eu tomei muito pouco milkshake na minha vida Então hoje eu quero tomar bem muito, muito Se bem que não é, é, engorda né Mas eu tô magro, então eu quero engordar E eu quero comer milkshake hoje E hoje eu vou fazer um milkshake, eu não, eu não sei Eu sou uma pessoa tão indecisa que até agora eu não sei Qual milkshake eu vou fazer hoje, tipo assim ó Aqui ó, milkshake de banana Milkshake de mamão Milkshake de marshmallow Milkshake de pipoca doce Milkshake de pudim Milkshake de brigadeiro E sinceramente eu não sei, mas eu tô com vontade de comer chocolate Coisa doce, assim, assim Então hoje eu vou fazer um milkshake de brigadeiro negrinho Então a gente vai começar o vídeo fazendo brigadeiro E aqui eu vou fazer tudo pela metade, então eu peguei meia colher de margarina Meia lata de leite condensado Eu vou colocar três colheres, não Duas colheres de chocolate de pão Ou então a chocolatada Aí agora eu vou apenas mexer até ele endurecer Então aqui gente, depois de um tempo mexendo, olha só como ele ficou O meu brigadeiro Eu não sei se eu sou craque em fazer brigadeiro, mas eu acho que isso aqui tá bom Gente, sinceramente eu não sei se o brigadeiro deu certo Ele ficou meio caramelizado, sabe Não sei, acho que eu vou fazer outro Então aqui gente, eu fiz outro Vamos ver se aqui funciona Isso aqui eu fiz uma colher de pau, falaram pra mim que dá mais sorte Então olha, eu fiz Agora só deixar esfriar pra ver se ele vai ficar bem legal Mas então vamos agora pra parte do milkshake Gente, eu tô aqui, mas eu tô super assustada Eu tenho uma sensação De que tem alguém me olhando No banheiro Então aqui olha, eu vou colocar três colheres grandonas de sorvete Aí agora eu vou colocar o brigadeiro aqui Gente, eu tô comendo isso aqui com lá na hélice Será que vai colar na hélice? Aqui olha, coco E por último vamos colocar o leite Um copo de leite Aí agora vamos bater O que aconteceu aqui? Uh, pronto, já bateu Aí agora, olha, vamos colocar aqui Gente Esse aqui ficou bem grosso, hein Ficou bem espesso Olha, mas parte do brigadeiro ficou colado na hélice E agora? Como é que eu vou tirar isso? Mas enfim gente, aqui está o nosso milkshake Olha, esse milkshake, na minha opinião É o mais bonito que eu fiz até o momento Tipo assim, esse aqui é o que mais tem cara de milkshake Pelo menos aparentemente Agora eu vou experimentar pra ver se esse milkshake de brigadeiro tá bom Um, dois, três e... Gente, está muito bom Hum Eu vou falar a verdade Esse daqui parece aquele milkshake de loja, sabe? Só que tem uma coisa nele que está bem irritante Esse coisa de coco Eu achei que fosse bom, mas isso é bem irritante Porque fica um monte de pedaço de coco, sabe? Fica bem chato Mas ele está muito bom, sabor Sinceramente, esse aqui é o melhor milkshake que eu já fiz Sério Aqui, ele é muito bom Eu teria coragem de fazer ele dar pra alguém Porque a maioria que eu fiz, né? Não dá pra dar pros outros, né? Mas não sei o que pessoa queira Mas isso aqui realmente eu faria pra dar pra alguém Porque ficou bom, sabor de brigadeiro Mas enfim, olha, um brinde pra vocês Mas enfim, gente, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Um beijo a todos E até o próximo vídeo Tchau, tchau Mas eu diria Que seria qualquer tipo de carne com ossos Com ossos Porque eu não gosto, sei lá Eu não sei porque eu não gosto de comida com osso Então assim Frango Ocho de frango Asa Sabe? Que tem ossos Eu não gosto muito de comer Eu tenho meio que... Eu não sei explicar, gente Eu não sei explicar O porquê de eu não gostar E peixe também, né? Sardinha Eu não gosto muito de sardinha Porque o gosto forte da sardinha É... não sei Me dá um...